Força, robustez, baixo custo de manutenção, são qualidades que o mercado reconhece e faz do BH o líder no segmento de alta potência. Agora, a evolução chegou com o BH Geração 3. Ainda mais robusto e confiável, são novos modelos, novo motor 4 cilindros, maior ergonomia e conforto. O BH Geração 3 mantém o forte DNA Valtra, robustez, simplicidade e confiabilidade. Com todas essas vantagens, o BH Geração 3 é a compra mais lógica. Evolução, mais eficiência, igual rentabilidade. Isso é Valtra. Garantia de rentabilidade na lavoura. Nós estamos oferecendo uma geração de tratores com maior conforto operacional. O BH Geração 3 tem novo design. Maior visibilidade. Nova cabine, mais silenciosa e mais confortável. Comandos bem posicionados. Os acionamentos da tração e do hidráulico ficarão mais fáceis. Com a nova configuração, a manutenção é mais simples e pode ser realizada com mais eficiência. Nós estamos entregando um trator com hidráulico mais robusto, nova geometria e até 170 litros por minuto de vazão. O sistema hidráulico High Lift do BH Geração 3 tem capacidade de levante de 8 mil quilos. A altíssima vazão do sistema permite trabalhar com todos os equipamentos disponíveis no mercado. Os motores do BH Geração 3 são Arco Power, de 4 a 6 cilindros, os mais fortes da categoria. Estes motores oferecem alta performance com economia de combustível, alta durabilidade e baixa manutenção. A transmissão é Heavy Duty. Consagrada no mercado como durável, resistente e adequada para as aplicações mais severas. Todos os modelos da Geração 3 estão preparados para trabalhar com o piloto automático da Acro. O Auto Guide 3000. Ele direciona o trator dentro da lavoura, proporciona traçados mais precisos, assim reduz as falhas e as sobreposições. Com o Auto Guide 3000, o operador trabalha com menos fadiga e apresenta resultados mais consistentes. Nós estamos oferecendo um trator com melhor raio de giro. O novo design do trator permite trabalhar com bitola fechada, mantendo um excelente raio de giro nas manobras de cabeceira. Isso significa mais eficiência e maior rendimento operacional. Nós estamos oferecendo uma geração de tratores com melhor serviçabilidade. Confira no seu concessionário as qualidades que o mercado reconhece e fazem do BH o líder do segmento de alta potência. A Valtra apresenta uma geração de tratores que vai fortalecer o crescimento da produção da sua lavoura. BH Geração 3. A lógica da lavoura.